Copa do Mundo, conheça esses grandes jogadores, que atuam em outras seleções, fora do seu país de nascimento. Copa do Mundo, conheça esses grandes jogadores. 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 Obrigado por assistir o vídeo completo. Deixe o seu like e inscreva-se. Estou precisando dessa moralzinha, para continuar criando vídeos para esse canal. Então não custa nada clicar nesse botão, vermelho de inscreva-se. Esse é meu recado até o próximo vídeo.